o projeto mil rosas gente tem um espaço com mil rosas do deserto florido acho que é sonho de meio mundo de quem gosta de rosa do deserto né e eu tô implantando meu projeto só que além de compartilhar implantação do projeto vou compartilhar com vocês os mil dois mil perrengues ou por aí o primeiro foi chuva de vento o segundo foi poda feita pela saúl e agora deixa eu falar pra vocês vocês conhecem a paloma? olha só a paloma que belo exemplar da raça equina a polo adora a paloma aqui vocês estão vendo ela nas fotos do apolo é ela já conquistou totalmente o apolo mas é um animal muito dócil mas ela é muito curiosa essa paloma ela é muito curiosa como eu falei esse corredor aqui é um corredor seguro não sei o que e tal mas a paloma mora perto e a paloma tem o espaço próprio dela bem fechadinho seguro tal é tratado na ração no feno só que ela é curiosa ela é muito curiosa e ela deu o jeito achou brecha saiu do espaço dela e veio ver como é o projeto mil rosas só que ela veio e passou a noite aqui e só de vergonha que ela voltou bom dá uma olhada aqui ó olha aí ela achou que ela também pode contribuir tá não só ela derrubou o que tava em pé como ela decidiu fornecer material orgânico para dubar as rosas a porteira a porteira estava fechada como a porteira estava fechada a paloma veio aqui tá não deu para ela sair ela falou vó adubar mas pra ela do bar ela pisoteou até é amassar o caule amassar a planta olha só mas eu vou considerar isso uma poda eu vou fixar a planta aqui de novo vou considerar isso uma poda e eu vou deixar a planta brotar porque as plantas que passarem por perrengue aqui vai ser uma coisa assim vai ser um registro dos acontecidos tá então é isso daqui agora essa aquela essa que vai receber o cocô da paloma vai ter adubação orgânica sim e eu ainda não consegui terminar o projeto tá eu ainda tô com 50% das plantas a serem plantadas já coloquei cerca de 500 plantas e tem mais 500 para eu concluir o projeto e como eu falei daqui ainda vai ter o vídeo depois mostrando todo o espaço que ainda não tá pronto mas já tem 50% do espaço pronto quer dizer pronto não com as plantas agregadas ao solo e eu já tô vendo botõezinhos nelas elas estão curtindo muito olha filmando agora de manhã olha que claridade maravilhosa olha que solzinho da manhã espetacular que essas plantas estão recebendo chega aqui mais perto dá um close aqui pelo lado de cá se você conseguir olha só a planta foi colocada aqui tem uma semana e olha só já toda cheia de brotação ela já tá sentindo um ambiente maravilhoso então é isso aí projeto mil plantas um corredor que é uma entrada paradisíaca e que eu vou compartilhar com vocês a cada etapa vou continuar plantando hoje ó quero um like e depois eu vou mostrar a questão de substrato de adubação porque eu tô fazendo também já aproveitando fazer a experiência estou usando substratos diferentes estou usando adubações diferentes e tudo isso está sendo registrado para eu poder compartilhar com vocês então like projeto mil plantas projeto mil rosas que eu tô fazendo com carinho para mostrar para vocês compartilhar tá beijo e tchau tchau e a floração não vai demorar nadinha olha só e a floração não vai demorar e a floração não vai demorar O que é isso?